Sejam todos muito bem-vindos. A mais um vídeo do Gabriel Feitosa e passando aqui para esse lote, pessoal. Olha só, que maravilha, que espetáculo de bezerrada, né? A produção de F1. Eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Olhando de longe, eu não estou muito próximo. Não estou dando muito acesso a elas. Tem algumas aqui que dá para ver que é mãe digna mesmo. E tem umas outras que, por exemplo, igual essa aqui, já é mais tranquila. Sabe que a gente aqui não está para fazer mal. Mas algumas aqui, pessoal, dá para sentir o olhar tenebroso, né? O olhar de mãe. Então, como vocês podem ver aqui, estamos com um lote de F1 de Angus. E pode observar a qualidade dos animais. Isso é um reflexo, consequentemente, de uma boa genética. De uma boa nutrição, né? Então, podem observar. O que geralmente eu vejo nessa época, pessoal, é que às vezes as mães passam fome aí no período da seca. E aí, consequentemente, não produz o leite materno suficiente para a bezerrada. E essa bezerrada acaba travando, né? Acaba guacheando, como a gente sempre fala aqui. E não desenvolve. Então, o que é muito importante nessa fase inicial? São os protocolos de nascimento. Nesse caso, a gente está utilizando aí um vermifo doramectina. Mais a queimação do umbigo. Para evitar aí, né? Com que ocasionem bicheira. Evitando que esse animal aí sofra alguma... Como eu posso dizer para vocês, um contratempo. E até mesmo a sua morte devido a infecções, né? Então, o que que isso depende? Depende do manejo diário. Então, nessa fase inicial, o pessoal pega todos os dias, roda o gado, vê como que está. Se está todo mundo bem, está tudo certo. Porque tudo é uma oportunidade, né? Então, a gente faz esse protocolo básico. Faz o picote aí para um controle. E aí, a gente já fornece um trato para esses animais. Para dar uma suplida, tanto na mãe, quanto no bezerro. Então, automaticamente, o que que acontece? Aquilo ali, ó. Está vendo só? O bezerro está procurando uma raçãozinha. Então, com isso, a gente acelera o período de desmão. Então, algo que era para durar entre de seis a oito meses, a gente consegue fazer com quatro, cinco meses. Ó, por conta de uma vaca, todas vão embora. Então, pessoal, para resumir, tem que se ter um bom manejo, tem que se ter um cuidado diário, tem que se fazer os protocolos de nascimento e, consequentemente, olhar todos os dias os lotes de recria. Principalmente nesse período tão frágil que é, os períodos aí, né, das quinzenas, 20, 30 dias aí desse animal recém-nascido. E vão embora. Muito bom, pessoal. Um grande abraço a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.